Presidente, nós estamos novamente no mês de agosto, um mês dramático para a história do país. O mês do suicídio do Getúlio, o mês da renúncia do Jânio Quadros e o mês agora que os senhores querem afastar uma presidenta da República e não cometer o crime. Falo isso porque todo mundo aqui sabe e eu não quero me deter aos pontos ligados ao crime de responsabilidade porque ficou comprovado aqui. A perícia diz que não há autoria da presidenta nas chamadas pedaladas. O Ministério Público arquivou dizendo que as tais pedaladas do Plano Safra não são operação de crédito. Os decretos de crédito suplementares, todos os presidentes assinaram nas mesmas circunstâncias. Está claro que não adoram por parte da presidenta. Passou por mais de 20 órgãos técnicos e de assessoria. Todo mundo dizendo o seguinte, os decretos eram compatíveis com a meta, onde está o dolo. Então não há crime, é um golpe. Agora nós temos falado muito de golpe parlamentar. É sim um golpe parlamentar, mas essa definição na minha avaliação é insuficiente. É um golpe de classe, conduzido pelas elites dominantes desse país. É um golpe perpetrado pela burguesia brasileira, que nunca teve compromisso com a democracia, que estava assustada com as investigações da Lava Jato e que queriam, nesse momento de crise, aumentar suas margens de lucro, retirando direito de trabalhadores. Darcy Ribeiro disse em duas oportunidades. O Brasil tem uma classe dominante ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente. E diz mais, Darcy Ribeiro, não é nas qualidades ou defeitos do povo que está a razão do nosso atraso, mas nas características das nossas classes dominantes. Nunca houve compromisso democrático. É olhar a nossa história. O Getúlio Vargas Lacerda dizia, não pode ser candidato. Se for, não pode ser eleito. Se eleito, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. Com Juscelino Kubitschek, tentaram impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Se não fosse o general Lotto que garantisse, argumentavam o apoio do Partido Comunista e achar um argumento, dizendo que ele não tinha tido a maioria dos votos. Depois, o golpe de 64, apoiado e patrocinado por essa elite brasileira. E aqui é importante os senadores perceberem. Porque naquela época diziam que o golpe era a vitória da democracia. Ninguém reconhecia que era uma ditadura naquele momento. Foi preciso a história vir e escrever nas suas páginas que quem apoiou aquele golpe foi partícipe de um golpe contra a democracia, apoiou a ditadura militar. Eu chamo a atenção dos senhores senadores. A história do Brasil vai ser escrita. Quem apoiar isso vai entrar como golpista. Como alguém que ajudou a ruptura da ordem democrática. No dia 2 de abril, sabe quais foram as manchetes dos jornais? O Jornal O Globo, 2 de abril de 64, ressurge a democracia. Estado de São Paulo, vitorioso movimento democrático. Passou muitos anos para, em 2013, a Rede Globo pedir desculpas pelo apoio à ditadura militar. Eu quero saber quando eles vão pedir desculpas novamente por apoiar novamente um golpe aqui no nosso país. Mas não é só isso, senhor presidente. As elites brasileiras apoiaram a Operação Bandeirante com honrosas exceções. José Midlin, Antônio Hermídio de Moraes, os industriais de São Paulo, contribuíram para a caixinha da Obam, que perseguiu, torturou e matou muitos brasileiros que defendiam a democracia. Naquela votação que afastou João Goulart, o presidente Auro Mora de Andrade, do dia primeiro para o dia dois, que foi conhecido como o dia da infâmia. Tancredo Neves olhou para o presidente do Congresso Nacional, Auro de Mora Andrade, e disse canalha, 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 nós vamos ter um outro dia da infâmia aqui no nosso país? Essa pergunta que faço aos senhores. Agora, o que motivou as elites? Primeiro, o medo da Lava Jato. Os senhores sabem aqui, não quero repetir muito, mas pequenos trechos da gravação do senador Romero Juca com o Sérgio Machado. Pequenos trechos. Um, ele diz o seguinte, sobre a Lava Jato, conversei ontem com alguns ministros supremos. Os caras dizem, ó, só tem condições sem a Dilma. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela. Isso não vai parar nunca. Continua. É um acordo, um grande acordo. Tem que resolver isso. Tem que mudar o governo para estancar essa sangria. O PSDB, não sei se caiu a ficha, caiu, caiu de todos. Só que não era um acordo só político. Não era só políticos que estavam com medo da Lava Jato. Se a gente olhar bem, os diretores das principais empreiteiras foram presos. No sistema financeiro, André Esteves, mais o sistema financeiro, foi preso. Hoje o Trabuco do Bradesco está indiciado. O Safra saiu do país, está morando na Suíça, por causa de tudo isso. Gerdau está implicada também em outras coisas. Esse pessoal ficou em pânico. É uma aliança parlamentar e empresarial desse país, porque pela primeira vez na história do país houve investigação isenta. Porque antes de Lula, presidente Raimundo Lira, sabe quantas operações da Polícia Federal houve em oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso? Quarenta e oito. Seis por ano. Seis por ano. Como é que era o Ministério Público? Era o Geraldo Brindeiro? O engavetador-geral da República? O sétimo na lista de votação da Procuradoria que Fernando Henrique nomeou? Agora não. Passaram a mais de trezentas operações da Polícia Federal no Brasil. A partir do Lula, o Ministério Público teve autonomia, nomeou sempre o mais votado como Procurador-Geral. Então deram um golpe porque estavam inseguros. Querem voltar a controlar o sistema. Mas o segundo e talvez o mais importante motivo é que esse governo desse presidente interino, golpista Michel Temer, já com aponte para o futuro, apresentou um projeto para as elites desse país. Qual era a essência do projeto? No meio dessa crise que a gente está vivendo, nós vamos fazer um programa para retirar direito de trabalhadores, para aumentar a margem de lucro das empresas. Porque eles construíram a tese que o problema da competitividade das empresas brasileiras é porque o custo do trabalho estava muito alto. Afinal, Lula e Dilma aumentaram o salário mínimo 77% acima da inflação. É um golpe de classe. É um golpe da burguesia. E qual é o programa dele? Os pontos estão claros. Reforma trabalhista. Querem terceirização de tudo. Um trabalhador terceirizado recebe hoje 23% a menos de que o mesmo trabalhador quisesse a mesma função. Querem rasgar a CLT. O vice-presidente da Fiesp, Benjamin Straymbuck, disse o seguinte. Uma hora para almoço é muito. Pode ser 15 minutos. Eles estão perdendo o senso, estão falando qualquer coisa. O presidente da CENI falou de 80 horas de jornada de trabalho. Querem uma reforma da Previdência, que vai penalizar os mais pobres. Desvincular o salário mínimo do benefício previdenciário. Querem essa PEC 241, senador Raimundo Lira. Que é um atentado contra a Constituição brasileira. Nós estamos rasgando a Constituição cidadã do doutor Ulisses, que colocou lá receitas vinculadas para a saúde e para a educação. Estão querendo desvincular. Quem vai pagar é o povo mais pobre, o povo trabalhador brasileiro. Ah, senhor presidente, não estão afastando a Dilma pelos nossos erros. Nós cometemos vários erros. Estão afastando a Dilma porque ela teve a ousadia, junto com o presidente Lula, de olhar para o povo trabalhador brasileiro. Nós tivemos a ousadia de colocar a nossa juventude trabalhadora, negra, dentro das universidades com a política de cotas. E como isso incomoda a eles. Eles não aceitam o trabalhador, a empregada doméstica, o pedreiro, viajando de avião no final do ano para visitar o Nordeste brasileiro. Eles não aceitam o pré-sal. Uma política que nós dividimos de partilha no pré-sal, o regime de partilha. Uma política de conteúdo nacional para reindustrializar o setor naval brasileiro, que estava destruído. Eles nunca aceitaram que nós tivéssemos uma política externa altiva pela primeira vez. Nós construímos uma política externa altiva, a relação com os BRICS, SELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, sem a presença dos Estados Unidos. Eu encerro o meu pronunciamento. Chamando a atenção dos senhores senadores. Nós vamos ter mais um mês, final de agosto, começo de setembro, para essa votação. Eu não tenho dúvidas de afirmar que, se a gente olhar para a história brasileira, isso aqui vai sim entrar como um golpe, com uma aliança de parlamentares que estavam preocupados com medo dessa investigação da Lava Jato, com as grandes empresas brasileiras. Um golpe contra a democracia brasileira. Um golpe contra o povo trabalhador brasileiro. Eu espero que os senhores senadores tenham responsabilidade nesse momento. E eu quero dizer aos senhores, nós vamos resistir aqui até o fim. Nós acreditamos na reversão desse processo. Estamos conversando com vários senadores aqui dentro, que estão incomodados, porque está claro que não há crime de responsabilidade. Então, eu quero dizer, presidente Raimundo Lira, nós não vamos jogar toalha. Nós vamos lutar até o final. Porque eu acho, sim, que é possível barrar esse golpe e trazer a presidenta Dilma de novo para o Palácio do Planalto. Amém!